Evangelho do dia 11 de maio de 2020 João 14, versículo 21 a 26 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quem acolheu os meus mandamentos e os observas, esse me ama Ora, quem me ama será amado por meu Pai E eu o amarei e me manifestarei a ele Judas, não o escariotes, disse-lhe, Senhor Como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra E o meu Pai o amará E nós viremos e faremos nele a nossa morada Quem não me ama, não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou Isso é o que vos disse enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Amém Amém